Estamos de volta, depois desse recado da Fraudas Pampers, nós estamos de volta aqui com o Gazeta Entrevista. A conversa vai continuar com a deputada federal Jéssica Salles, pelo MDB do Acre. Deputada, ficou uma pergunta em aberta no primeiro bloco a respeito dessas articulações que são muito naturais e estão ocorrendo como nunca. Aliás, eu acho que o palanque de 2020 não se desfez de 2018 para 2020 e não vai se desfazer de 2020 para 2022, por mais que se negue. Mas as articulações estão de com força. Mantenha coerência essa sua fala a respeito de que saber qual candidato apoiar ao governo, vocês estão abertos a todas as possibilidades, não vão fechar nenhuma porta. Agora, nem para o PT, isso mantém a coerência da história dos Salles? Olha, com certeza eu posso te afirmar que sim, porque senão eu não seria uma deputada municipalista que coloca muitos recursos para prefeito que são do PT. O exemplo disso, Isaac Lima, irmãs de Lima, brasileira, a nossa prefeita Fernanda, eu não tenho nenhuma dificuldade. Então, se isso houve um momento que lá atrás tinha essa rivalidade, vamos dar nome aos bois, ao momento de Wagner Salles lá atrás com o PT, os empates da minha mãe como deputada estadual com o PT, isso foi lá atrás. O projeto é muito mais do que o pensamento se os Salles vão ficar ao lado do PT. O projeto é muito maior que isso, porque eu sou de acordo, Itaã, que o melhor plano de governo, a melhor proposta, a que vai realmente chegar na nossa população, é esse que eu defendo. Eu não defendo a sigla, se é com A ou com B. Eu quero a pessoa, o melhor governador preparado, o que realmente vai passar segurança para a gente, o que vai fazer o seu plano de governo e vai cumprir do início ao fim. E é isso que eu defendo, a família Salles defende esse projeto. E não tem problema nenhum de sentar com o candidato de qualquer sigla, do PT, do PP, do PSD. Nós não temos essa divisão, porque nós trabalhamos sempre dessa forma, prestando o serviço para a população. Então, acredito que não seria dificuldade nenhuma, porque até o MDB já fez parte do governo do PT nacionalmente, com o vice-presidente Michel Temer. Então, isso eu acredito que não seja impedimento nenhum de fazer uma boa gestão quando tem o MDB, PT, o MDB, PP, qualquer outro partido. Porque o coletivo, as pessoas do nosso Estado, vem acima dessas siglas. Agora, a senhora confirma a ideia de que o apoio de Jéssica Salles e dos Salles em Juruá à candidatura da reeleição de Gladysson Cameli, isso está condicionado ao seu nome na chapa? Se não, não apoia? Não, de jeito nenhum. Eu tenho a humildade, Tante. Tive uma conversa com o governador Gladys Cameli, isso faz uns dez dias, depois que aconteceu a conversa com os meus pais. Há dez dias nos encontramos em Brasília, foi uma conversa muito agradável. Não existe nenhum tipo de briga entre a família Salles e o governador Gladys Cameli. Nós somos parentes, eu torço muito e já ajudo bastante também com os meus recursos, como deputado federal, a gestão do nosso governador Gladys Cameli. Então, essa conversa, ela foi muito bem agradável. E lá ficou claro, até sugerir para o nosso governador, olha, governador Gladys Cameli, eu estou aberta, como estou dizendo para você e para todo o nosso público que está nos assistindo, a compor, para somar o projeto, na chapa que estiver melhor o meu nome. Hoje eu me coloco como pré-candidato a Senado, mas eu tenho a humildade bastante que até o final do ano, se eu não estiver bem nas pesquisas, me retirar, voltar para a minha reeleição de deputado federal, para quê? Para poder, em busca do projeto melhor, para poder, se o outro candidato estiver melhor do que eu, e que vá agregar naquela chapa que eu defendo, aquele governo que eu defendo, o meu apoio, né? Eu não tenho problema nenhum de retirar para poder passar, porque eu quero bem, entendeu? Deputada, eu vou lembrar aqui, você tem uma referência dentro do partido, que é o deputado federal Flaviano Mello, uma pessoa que na última pesquisa Data Control, é apontada com 8%, por exemplo, de intenção de voto para o Senado, de acordo com a pesquisa Data Control, né? E o deputado Flaviano Mello, ele tem, na formação matemática dele, né? Que ele é engenheiro, ele sempre costuma dizer que não briga com números. Então, o candidato que estiver melhor consolidado, nas pesquisas, esse é o nome que vai. Só que me parece, me corrija se eu estiver errado, o seu pai, Wagner Salles, não tem muito a matemática como uma referência, né, deputada? Já a postura é outra, já é uma outra postura, ou não? Eu estou equivocado? Não, na verdade, nós... O meu pai, ele não tem uma matemática, não é questão de matemática, mas é uma questão... Não é porque eu seja filha dele, mas eu tenho um serviço prestado, como ele diz, a primeira coisa que eu fiz para o meu pai, para poder chegar a essa vontade de disputar o Senado, eu fui dentro da minha casa, a gente tem que começar dentro de casa, eu perguntei para o meu pai, 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 o que o senhor acha de eu disputar essa chapa para o Senado? Porque onde eu passo, as pessoas não querem mais, ficam falando, eu não quero mais você como deputada federal, eu quero ver você no Senado. Minha filha, se você não tivesse serviço prestado durante esses seis anos e meio, eu seria o primeiro a ser contra. Se você não tivesse sido, vem sendo essa deputada que mais trouxe recursos para os municípios, em seis anos e meio, eu seria contra, eu ia ser o primeiro a dizer que você não tem chance nenhuma. Então, essa pesquisa que foi feita, na verdade, se você lembrar um pouquinho, ela não foi colocada o meu nome nos cenários, foi espontâneo quando apareceu o meu nome, mas quando teve o cenário, o candidato A contra o candidato B, não teve em momento nenhum o meu nome em relação à intenção de votos, de preferência, não teve. Então, o presidente Flaviano Melo, teve comigo no encontro com o Baleia, nosso presidente nacional pelo MDB, está sim, selada, chancelada, confirmada, a minha pré-candidatura ao Senado. Isso eu te digo com toda certeza, que não tem nenhum impedimento do nosso presidente. claro que a gente tem que respeitar a matemática, mas nessa questão política, nem sempre ela é absoluta. Não mesmo. então eu vou dar o meu melhor para que eu possa estar alcançando principalmente o respeito das pessoas, continuar com isso, e peço uma oportunidade que as pessoas me conheçam e lá na frente fazerem as suas escolhas. deputada, a senhora falou ainda há pouco a respeito do seu mandato ajudando a gestão de Gladysson Cameli. Eu queria saber se a senhora se sentiu contemplada com a postura do governador em relação a esse maquinário que hoje está aí sendo distribuído por vários municípios para execução de obras de infraestrutura. O senador Sérgio Petecão reclamou em um programa de rádio recentemente aqui em Rio Branco, que não foi deixado nem ele falar naquele evento. Parece que, no entendimento do senador, o governador está indo para o baile, fazendo sucesso com chapéu alheio. A senhora também tem o mesmo entendimento, não? Olha, fazendo sucesso com chapéu alheio, não. Ele não está fazendo, porque eu, aqui em Rio Branco, e também na Cárdenas, na propaganda do governo, ele deixa bem claro. Foi representado como coordenador da bancada federal, isso sim, foi chato, não foi legal, e eu não culpo o nosso governo Gladys Cameli, porque por trás dele tem uma equipe, tem todas as pessoas responsáveis por fazer a apresentação e dar o uso da fala para os políticos. E o nosso coordenador da bancada, sim, ele teria o direito de fazer sua fala, de representar ali toda a bancada como coordenador no momento em que está. Então, isso aí foi uma falha, uma falha gravíssima, mas não tira em momento nenhum esse êxito, essa união da bancada que proporcionou todo esse maquinário que vai ser gerido aí, vai ser feito com a gestão do nosso governador Gladys Cameli. As pessoas sabem, não precisa ficar dizendo que o sucesso é do Gladys, eu não vejo isso, eu vejo o Gladys com essa franqueza que ele tem, e todas as vezes que eu assisti, todas as vezes que eu assisti, eu vi ele agradecendo a bancada sempre e também nos cards, nos outdoor, agradecendo a bancada. Então, isso é muito pequeno para o impacto que vai dar essas máquinas, é muito pequeno essa parte de quem brilha mais ou quem brilha menos, isso não importa, na minha opinião, o que importa é que essas máquinas vão servir, né, os seus maquinários. Quando eu vejo o governador Gladys Cameli, na Madureira, indo para a Brasileia, deixando esses equipamentos. Deputada, que as obras são importantes, sem dúvida nenhuma, e quem comprou a máquina, se foi o governo do estado do Acre, por meio do dinheiro das emendas de bancada, para quem está ali nos ramais esquecidos, sem dúvida nenhuma, isso aí tem uma importância relativizada, né, para não dizer que é mínima. Agora, é importante dar identidade às coisas, né, porque senão a gente acaba sendo injusto. Agora, na sua avaliação, a capacidade de executar, a senhora está vendo um ritmo adequado? Você acha que vai dar para fazer o que se propõe? Olha, temos pouco tempo, daqui a pouco as chuvas, elas vão estar aí maltratando, né, mais ainda esses a mais. Claro que começou um pouco tarde, em relação ao governo, eu não posso aqui passar a mão na cabeça, como eu lhe digo, eu não tenho esse hábito de passar a mão na cabeça de ninguém, e é para dizer a verdade, eu sempre estarei dizendo. Então, começou tarde, sim, né, esse apoio aos prefeitos. Então, eu, nesses últimos 40 dias, eu fiz muitas visitas, só não fui a Santa Rosa do Purus e no Jordão Marechal Tamatugo, esses três municípios que eu não fui para poder visitar institucionalmente os prefeitos, as prefeituras, né, os municípios. E vi ainda que tem convênios atrasados em relação a parte do governo com combustível, para que possa ajudar os prefeitos, enquanto não tinham chegado essas máquinas, com as máquinas, né, para que possam estar dentro dos a mais. Então, eu vi muito essa reclamação. Olha, uma frase é certa, é antes tarde do que nunca, né? Então, acredito que o Gladysson hoje, o governo do Gladysson, com essas máquinas aí, e vai... É isso que eu torço, é isso que eu torço, é isso que eu torço antes que o período chuvoso chegue, e aí realmente nossos amigos que moram dentro dos a mais fiquem piores, né? Então, eu torço pelo bem, e eu acredito que vão dar o máximo gás aí que tem. Tem condições de fazer, só não faz se não quiser, na minha opinião é isso. Jéssica Salles, deputada federal pelo MDB do Acre, muito obrigado pela sua participação aqui, nosso tempo acabou, quero agradecer a sua fala aqui no programa Gazeta Entrevista. Eu que agradeço, Itan, mais uma vez ao Gazeta Entrevista, muito obrigada de coração a você, a você que está me ouvindo nesse momento, tenha um ótimo dia. A família Moura, muito obrigada também pela essa, esse espaço, essa oportunidade, e fiquem ligados aí, essa candidatura pré-candidatura ao Senado é pra valer sim, tá bom? Muito obrigado, deputada. Vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o Gazeta Entrevista. E aí E aí Tchau, tchau.